Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um dia, mais um dia que Deus nos concede a graça de estarmos na sua presença neste domingo, domingo do Senhor, primeiro dia da semana, onde nós entregamos toda ela e tudo que irá acontecer nas mãos desse Deus maravilhoso, para que Ele, assim, na sua infinita sabedoria e infinito amor para com todos nós, colha, possa nos conceder a graça de colhermos em cada dia desta semana bênçãos, graças, proteções, vindas somente e exclusivamente desse Pai maravilhoso que nos ama. Por isso, Senhor, aceita a nossa semana, para que, assim, Senhor, entregue a vós nosso trabalho, nossa casa, nossa família, possamos, Senhor, seguirmos no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu costumo não misturar religião com política. Eu acho que não combinam. A minha opinião não combina. Mas, assim como na pandemia, eu abri algumas exceções, porque quando nós nos omitimos a verdade, nós prejudicamos muitas pessoas. E quando eu prejudico uma que seja, eu vou carregar essa culpa para o resto da vida. Deus sempre nos dá o livre-arbítrio de escolhas. E eu decidia a escolha, eu já escolhi o lado que vou ficar para todos sempre. Isso é uma luta diária para que possamos sempre meditar a vida, os nossos erros, principalmente, perdão, principalmente os nossos erros. Porque nós temos muitos. Eu me refiro aqui à minha pessoa. Por isso, não é fácil. É uma briga contra o mundo e contra nós mesmos. Mas, hoje eu venho, de uma certa maneira, diferente aqui, para uma ou duas pessoas que seguem esse canal, de uma certa forma, eu venho aqui para falar, coloquei dois vídeos ontem, da Nicarágua, e o que está acontecendo lá. Mas é muito mais sério do que nós imaginamos. Estou acompanhando sempre em leituras o que é divulgado, porque nem tudo é divulgado, mas a perseguição lá está feroz. Está a todo vapor contra os cristãos católicos, principalmente. Vários padres sumiram. O bispo, alguns fiéis que estavam com eles lá dentro, foram presos pela madrugada, desta semana que se findou, e ninguém sabe para onde, porque foram em carros separados. assim, a notícia que chega até nós. A Nicarágua, como todo mundo sabe, o Ortega, amigo do candidato presidiário aqui do Brasil, eu falando presidiário, você já sabe quem é, para não se referir o nome. Amigo dele, assim como o da Argentina também, que está acabando com a Argentina, acabando ou não, praticamente já acabou. Os impostos lá aumentaram 150% até mais. Agora, o pior, aumentou, mas ninguém nem sequer tem emprego. Ninguém sequer nem tem comida para comer. Os que podem estão saindo, mas e aqueles que não podem sair do seu país? Isso sem mencionar Cuba, Venezuela, entre outros aí que entraram nessa rota. do mal. Eu chamo isso rota do mal, porque são governos que entram para destruir o país e roubar todas as suas riquezas. E aqui um ex-presidiário, ex-presidiário não, presidiário porque nós sabemos dos seus crimes, enfim. E ele tenta se eleger novamente. Infelizmente aqui, possa ter alguém que goste, me perdoe, mas a verdade tem que ser dita. Se você, por causa disso, quiser cancelar a assinatura, pode sair do canal, não tem problema nenhum. Eu respeito as suas escolhas, mas eu tenho que abrir os olhos de quem quer ser aberto. Se nós cairmos nessa armadilha também, o Brasil é enorme. Ele só não caiu porque ele é gigante, assim como o nosso Deus, que está aí no céu. Deus nos deu uma terra maravilhosa, com um povo maravilhosos, suas exceções, como todo o país tem, mas em si, uma terra abençoada desde o começo, terra de Santa Cruz. Terra essa que nos mantém aqui, alguma coisa ou outra sempre surge, mas nem se compara com o que acontece nos outros países do mundo. Então, nós somos uma nação abençoadíssima por Deus, por isso que ainda estamos aqui. Mas, tudo pode mudar com as nossas escolhas. Nós erramos muito, e muitos anos seguidos. O Brasil sobreviveu, porque Deus segurou com a sua mão poderosa. e agora nós temos a chance de dar um passo adiante, não retroceder para a marginalidade, a criminalidade, não para esses abusos de poder que querem calar a boca de quem tem opinião própria. Por isso, preste bem atenção no que você vai fazer agora, se não me engano, dia 2 de outubro. Nós temos duas dimensões totalmente diferentes. Um que respeita e faz por onde. Pode errar, pode errar como eu, você, e todos nós erramos. Mas que está no caminho certo. Primeiramente, a pessoa tem que ser temente a Deus. Se você é temente a Deus, você vai pensar duas vezes antes de fazer um monte de bobagem. Já o outro lado, nós temos aquele que excita a criminalidade, a roubalheira, as drogas, e tantas outras coisas repugnável, repugnantes. Por isso, eu aqui só venho alertar a vocês. Eu sei que é poucas pessoas que assistem, talvez não cheguem, enfim, mas pensem bem. Eu não estou aqui de partido, eu não gosto de esquerda, direita, centrão, não existe isso para mim. existe aquele que é o melhor. E o melhor é o que está aí. Quer você goste ou não, quando nós tomamos uma decisão, nós tomamos uma decisão para com todos, não para mim. Porque se aquela decisão vai ser boa para mim, mas vai prejudicar os outros, não vale de nada. Indiferente de qualquer coisinha, biscoinha, não gosto disso, daquilo, não tem que gostar. Tem que fazer o que é certo. porque depois nem Deus pode nos salvar se Ele está nos dando a livre escolha. O livre-arbítrio significa isso, escolher, escolher bem. Qual lado que nós vamos ficar? Do lado, não podemos ficar em cima do muro, nem do lado errado. Ou você escolhe um ou outro, mas a escolha sempre vai ser sua e as consequências dessa sua escolha também. por isso, hoje, esse vídeo só é mais para alertar isso. Nicarágua, Venezuela, Argentina, Cuba, Bolívia, se não me engano, também agora está, Chile, enfim, o Brasil é o poçante final, porque é o mais grandioso, é o gigante dessa parte do mundo. E aqui, se nós deixarmos instalar, acabou. Acabou para os seus filhos, para os seus netos, para todos nós. Aí não adianta chorar o leite derramado depois, porque depois de derramado, não se volta atrás. é um alerta meu. Se você não gosta do que eu falei, porque eu, talvez você goste da pessoa que eu falei, o marginal, o presidiário, me perdoe, respeito, te respeito como ser humano, como pessoa, como meu irmão, que é minha irmã, mas eu tenho que falar a verdade, porque se eu me omito, eu também faço parte desse pacote que fica calado e se aceita tudo sem dar sua opinião. Essa é a minha opinião. Não quero mudar de ninguém, mas eu só quero que pense bem, porque as consequências do que possa vir depois de vermos as nossas igrejas fechadas, sem ter o nosso Cristo, onde nós podemos adorar a hora que nós quisermos, sem podermos ir à missa, a santa missa de Deus, ali agradecer, louvar, dar glória a esse Deus maravilhoso que nos mantém de pé, que nos manteve de pé nessa pandemia tão triste, tão calamidosa no mundo todo. Por isso, preste bem atenção, é só um alerta que eu dou para todos e que Deus possa tocar no coração de todos vocês. quem não gostar pode se anular ou cancelar lá embaixo as suas inscrições, não tem problema nenhum. Aqui é um canal onde a gente prezamos primeiramente o amor a Deus, o caminho de Deus, a mensagem de Deus e segundo, levar sempre o que é melhor para todos. posso errar, eu posso errar, como qualquer um, mas não dessa maneira, tão grosseira, tão estúpida que é escolher um lado que nós já sabemos o que é. Aí você pode falar, mas o outro também é você que sabe. Se você olhar as coisas que acontecem por fora dessa mídia suja, imunda, você vai ver a verdade do que acontece. Amém? Deus seja louvado e para sempre seja louvado. Fiquem com Deus. Uma ótima, abençoadíssima semana. Pensem bem para não se arrependerem depois. o extremo. Obrigado.